Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom poder estar na casa do Senhor uma vez mais, para juntos nós o adorar, louvar o Seu nome, ouvir a Sua voz e sermos amados por Ele. É muito bom estar aqui. Irmãos, nós queremos ler uma palavra junto com os irmãos e dizer para os irmãos que o nosso Deus responde muito rápido. Ele surpreende a gente. Eu estava ali sentado e eu no coração disse assim, Senhor, não que fosse aqui hoje, agora, não. Mas eu disse, Senhor, já estou com saudade de pregar publicamente. Toma então, vai lá. Glória a Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus responde, Ele é fiel. E eu quero ler um versículo ou dois versículos em 2 Timóteo, 2 Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 20 e o 21. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2, da segunda Carta de Paulo a Timóteo, em versículos 20 e 21. Amém? Diz assim, olha, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Dê sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Se nós fôssemos ver o contexto em que Paulo direcionava esse conselho para Timóteo, nós vimos que estava havendo ali muita contenda, muita discórdia. E existia ali uma falsa doutrina, existia ali alguém querendo ser melhor um do que o outro. E Paulo disse isso sempre vai ter no meio da igreja. Sempre vai ter alguém querendo ser mais santo, querendo aparecer, querendo ser de destaque. E Paulo disse, numa grande casa, existem vários vasos, e vasos de ouro e de prata, de pau e de barro, mas eu vejo aqui que Paulo não estava menosprezando a matéria da composição desse vaso. Ele não estava dizendo que o vaso de barro ou de pau era menos honroso do que o vaso de ouro e de prata. Mas Paulo disse, sabe o que acontece para que esse vaso seja um vaso de honra? Esse vaso se torna um vaso de honra quando ele purifica-se a si mesmo. Talvez, irmão, alguém esteja olhando porque os olhos humanos são desta natureza. Os olhos de Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé para se tornar rei em Israel, ele observou a estética e assim é conosco também. Talvez você já tenha sido até aqui nesta igreja julgado por outros. Alguém esteja te olhando, já te olhou de alto abaixo e tem dito, quem é esse que está na igreja? Pensa que vai ser alguém, eu te digo em nome de Jesus, tu serás alguém se tu se purificar de todo pecado. E o Senhor vai te usar. Porque quem usa o vaso é Deus. E Deus usa os seus vasos na sua casa para o bom andamento e o crescimento da obra. Não para que o vaso venha e se tornar alguém que possa dizer, eu sou melhor que os outros, não. E a preferência de Deus, eu venho dizer, que são vasos de madeira e de barro. Porque a essência é daquele que está dentro. A essência de Deus é o Espírito Santo. Se tu tens o Espírito Santo, deixa-te usar. Deixa-te usar, glorifica a Deus, exalta Ele. No teu trabalho, irmão, nós estamos encontrando uma grande dificuldade. Estamos encontrando uma grande dificuldade de encontrar vasos, que não são vasos apenas na igreja, apenas nesta casa. Nós estamos encontrando dificuldade de pessoas que se identificam como servos de Deus, como vaso no trabalho, como vaso na faculdade, como vaso no meio dos seus parentes, como vasos de Deus, cheio da glória de Deus. Eu te convido a se purificar. Você é vaso. Não vai deixar de ser vaso. Você é vaso. Talvez esteja encostado. Talvez esteja trincado. Talvez esteja empoeirado, mas nesta noite, se tu buscar no Senhor e se purificar, porque quem se purifica somos nós, irmão. Este negócio de esperar que Deus vai me purificar, Deus vai me purificar. Tu sabe o caminho da santidade. Tu sabe o que tem que fazer para se purificar. É oração, é jejum, jejum, oração, clamor, lágrima, cara no pó. Tu rabalabaxu, rabagã, cara. Tu imarabaxu, decantarai. Deus está esperando a tua decisão nessa situação. Essa situação é tu que faz. Isso depende de nós, irmãos. Se nós estivéssemos sentados no nosso banco dizendo, tá bom assim, tu vai continuar assim. Mas se tu disser, Senhor, eu quero mais de ti, tu rabalabaxu, rabagã, tu vai começar a se purificar. Aquilo que tu sabe que é pecado, tu não vai praticar. Não precisa o pregador, o pastor, estar aqui todo dia dizendo, irmão, não vou praticar essas coisas, porque aquilo que nós pregamos está aqui e cada um de nós tem já está gasta. Ando embaixo do braço, nós precisamos abrir, examinar as escrituras, porque elas testificam de Jesus e nos dão a salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.